Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 313 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer uma prévia do UFC 271 que rola nesse fim de semana, sábado em Houston, Texas. O prato principal, claro, Israel Adesanya versus Robert Whitaker, mas tem muito mais do que isso, né? E a gente vai tentar destrinchar aqui com o time caseiro desfalcado, porque a gente está gravando numa terça-feira, não na tradicional segunda-feira, porque meu querido Lucas Carrano, que zica! Aconteceu tudo o que a gente poderia imaginar e por isso estamos num dia atípico, né? Teve convidado que tinha marcado e não pôde vir, o André acabou não podendo e crise em Divinópolis, né? Roubaram tudo aí, Carrano. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, galera do sexto round. Cara, crise total, né? Roubaram os fios da internet aqui da rua, não voltou até agora. Pô, vim pra casa da vizinha aí, desligar a internet da casa da vizinha também, porque o reparo é a mesma... Acho que o reparo passou pra área dela. Tá um negócio assim, cara, catastrófico, meu 4G. Vamos ver até onde ele segura. Pô, tomara que isso seja um presságio de que o FC 271 vai ser ótimo e vai compensar essa desgraceira toda, né? Você tá no quarto na casa da vizinha no seu 4G, né? Porque tá sem internet geral, sendo que ontem não tinha luz aí em Divinópolis e hoje de manhã faltou luz aqui na minha casa. Não, é simplesmente o maior cumbro de infelicidade, pra usar um eufemismo aqui, que eu vi na história recente. E pra piorar a coisa, Carrano, a gente não pode nem zoar o André, né? Dizer que é obra, que o cara tá viajando de férias, porque dessa vez, né? Terça-feira ele tá trabalhando. É raro, né? Geralmente só trabalha uma vez por semana, mas hoje ele tá trabalhando. Acontece uma vez ou outra, Renato. Não é o caso mais comum, mas um dia ou outro o André trabalha. E eu vou ser sincero, eu fiquei surpreso, cara, que você foi lá e deu crédito, falou que ele tava trabalhando mesmo, mas achei que você ia chegar aqui. Eu pelo menos teria. Fora do ar, eu falei. Vamos esculhambar o André de qualquer forma. Mas se você quiser sim, tá beleza. Vamos ficar assim mesmo. É, alguém tem que pagar o pato, né? Pelas nossas dores. Aliás, falar em dores a gente já adianta. Sábado vai ter live pré-UFC 271 e a minha internet, obviamente, estará horrível, né, Carrano? Mas pelo menos eu tinha dois problemas, o da câmera e o da internet. A internet estará horrível, já tô adiantando, vai ser aquela imagem em 360p. Mas a câmera tá resolvida, Carrano. O que não vai adiantar porque a internet vai deixar a imagem ruim. Maravilha? É, 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 é aquele negócio. Baby steps, Renato. Vamos lá, passos curtos, uma perninha de cada vez. Talvez aí até o fim de 2023 a gente consiga, tá sem nenhum problema. Ou até lá surgem novos problemas, a gente não sabe. Vixe como rasbulas steps. Hum, fica melhor. Escribe, baby, motherfucker. E o bag, tô cinturão de... de Legos. Brando Moreno e a extraíra. Mas entrando aqui, ó, pelo menos essa transição foi nova, hein, Carrano? Você demorou uns três anos pra tirar essa fala do Davidson lá da coletiva de imprensa, mas finalmente fez, né? É, mas já vamos cair aqui dentro do UFC 271. Como eu disse, sábado no Toyota Center em Houston. É o card australiano, né? Ou oceânico. Pro público de lá, o horário vai ser adaptado pra, pra mais ou menos pegar o horário deles. Assim como o de abril vai ser aquele card adaptado pro Brasil, né? Abril não, maio, né? Que seria no Brasil, no Rio de Janeiro. Vai ser um card cheio de brasileiro. Então tem, tem um foco, né? E aí, de baixo pra cima, você já tem aqui uma porrada de cara da City Kickbox, né? Sparring do Sky Odessania. Falando em sparring do Odessania, tem aquele Mike Mateta, que é 3-0, o diamante. Tem o Carlos Zulberg, né? O meio pesado, que estreou no UFC perdendo. Mas aqui pra nossa análise, eu queria começar com o Alexander Hernandes. Alexander o Grande, né? Todo Alexander acaba virando o Grande por default. Mas é um cara que, porra, tinha um hype tremendo, né? Chegou invicto até... Chegou invicto não, mas chegou assim, né? Tava vencendo todo mundo no LFA, no UFC. Pegou o Donald Cerrone com uma marra de cão, foi nocauteado e de lá pra cá é um perde-ganha danado. Mas tinha um garoto que tinha um hype, tem ainda 29 anos, e vai pegar o Renato Moicano, que tá tentando embalar no peso leve. Ele começou com uma vitória, foi nocauteado pelo Rafael Fiziev, venceu o Jay Herbert, e agora tenta, né, mais uma vitóriazinha aí pra botar o seu nome de vez no chapéu. Uma luta bem interessante no peso leve. O Hernandes é bom de wrestling também. Será que o Moicano bota pra baixo? Capaz de ser uma luta em pé? O que você acha dessa aqui? Olha, é uma luta interessante, viu, Renato? O Alexander Hernandes, como você falou, chegou muito bem no UFC, muito bem cotado. E eu acho que é um bom nome pro Moicano dar essa recuperada e embalar no peso leve mesmo. O Moicano favorito, inclusive nas casas de apostas, tem oportunidade de colocar aí o nome de um jovem valor no seu cartel, só que é aquele negócio, né, a famosa faca de dois legumes, né, como diz o outro, porque uma derrota aqui também acho que deixaria o brasileiro em maus lençóis. Mas seria um grande recuo na carreira do Moicano, que vale lembrar, né, quando tava competindo 66 quilos, pô, chegou muito alto no ranking da categoria, tava bem posicionado e agora tá tentando ainda embalar nessa nova categoria. É uma luta que ele tem tudo pra dar certo pra ele, mas se der errado, acho que pode complicar bastante a vida do Moicano. É, o Moicano, vale lembrar, venceu o Calvin Catar, né, o Jeremy Stephens, o Zubari Aturugov, e saiu da categoria perdendo pro José Aldo, que é o maior campeão peso pênalti de todos os tempos, e pro Zumbi coreano, que é o próximo a disputar o cinturão. O Moicano, ele é grande, né, ele tem um frame melhor pra 70 quilos, vamos ver se ele agora desabrocha de vez. Eu acho que vale a gente falar também, Carrano, da Roxane Modaferi, a aposentadoria, né, a luta de despedida dela, que não quer mais lutar MMA, mas se bem que tem 39 anos também, não sei até quanto tempo ela sustentaria. A Roxane Modaferi tem 25 vitórias e 19 derrotas, né, é uma funcionária do MMA, e perdeu em sequência pras duas brasileiras, que tão subindo na divisão, né, a divisão até 57 quilos, que é a Tayla Santos e a Viviana Araújo. Vai pegar uma outra candidatíssima ao título, o título é complicado, mas a vice-campeonato, talvez. É, a Casey O'Neill, que é a King, a rei, não sei se existe isso, a rei, mas o apelido dela é rei. Ela é australiana, mais uma australiana, né, o card é pra eles, que treina na Tiger Muay Thai, com o Rafael Fizev, Pioterian, e nesse momento com o Hans Atkimo, não, o Hans Atkimo, não treina com ela, né, tem que chamar a polícia. É uma moça de 57 quilos, mas tem 24 anos, 8-0 no MMA, é uma grande, talvez a maior promessa dessa categoria, três lutas no UFC, dois nocautes, uma finalização, e a última vitória por nocaute sobre Antônia Tchavichenko, irmã da campeã. Ou seja, tem até essa narrativa, os matchmakers certamente estão torcendo muito pra Casey O'Neill, né, porque, porra, a Roxane Moldefere se despedir do MMA, vencendo a maior promessa da divisão, é brabo. Mas não é luta fácil, né, Carrano? Não, não é, cara. A Roxane Moldefere, que ela, assim, ela, pô, se a gente fala muito do Luke Rockhold e o esquisito, né, ela luta o esquisito, o master, né, ela tem aquele tipinho, não tem muita cara de lutadora, tipo de lutadora, jeito nem nada, mas, como você falou, é uma pioneira do MMA feminino, até eu sou amigo do primeiro treinador dela, que é o Kirit Janess, que é um, ele é da religião ali de Massachusetts, também é do fórum, aquele, The Underground, que é um fórum bem famoso de MMA, e ela chamou, e ela é uma menina muito legal, ele sempre fala muito bem dela, como pessoa, e ela chamou ele pro corner dela nessa última luta despedida pra fazer o ciclo, fechar, bonitinho, e ele tava falando, pô, tá muito animado, e tudo mais reconheceu, a gente tava batendo papo sobre essa luta, e ele reconheceu a dificuldade, falou, olha cara, a Casey O'Neill é muito dura, e ela é boa justamente onde a Roxy tem mais dificuldade, então assim, eles estão também, obviamente, cientes disso, a Casey O'Neill, se eu não me engano, ela tem dupla nacionalidade, ela é meio escocesa também, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa a ver com a Escócia também, a Casey O'Neill, então já são dois importantes mercados, além de tudo isso que você falou, favoritaça, a Casey O'Neill, mas se der bobeira principalmente no chão, não seria a primeira lutadora favorita contra a Roxy a ser derrotada, e numa circunstância como essa, péssimo pro UFC, né? E o que você acha da trajetória do nosso interminável pit-queixo, né? O Andrei Arlog, que 43 anos, aliás, acabou de completar 43 anos, dia 4 de fevereiro, é um dos lutadores mais velhos em atividade no UFC, 32 vitórias, 20 derrotas e dois no-contest, né? Falando em funcionário veterano, não dá pra esquecer desse nosso queridaço de Minsk, na Bielorrússia, e o Andrei Arlog está muito bem, obrigado, vem de 4 vitórias nas últimas 5 lutas, vem de ser o Felipe Lins, o Tanner Bosse, o Chase Sherman e o Carlos Felipe Boi, nas últimas 5 rodadas, perdeu só pro Tom Aspinall, que é uma das maiores, se não a maior promessa do peso pesado, e aí, né? Vai pegar um cara que, né? Tom, um hard gordo. É a montanha, né? O Jared Vandera, que até agora, né? Tem 3 lutas no UFC, 2 derrotas, venceu no Dana White contra Ender Series, mas foi macetado pelo Sergei Spinach e pelo Alexander Romanov, ou seja, o pessoal do Oriente, ali da Ásia, né? Da Europa Oriental, não cai muito bem com o Jared Vandera. o querido Arlovski é favorito. E aí, segue remando o Pitbull? É curiosa a situação dele, né, cara? Parecia, acho que já pareceu estar acabado para o esporte pelo menos umas 4 vezes, né? Ô, rapaz, ele tava acabado pro esporte em 2012. Curioso, mas ele sempre dá um jeitinho de se reinventar e de encontrar seu caminho ali de vitória. Carano, deixa eu só passar a informação completa. Em 2011, o André Arlovski era dado como terminado, porque ele foi nocauteado pelo Fedor, pelo Brett Rogers, perdeu pro Peazão levando muito soco no queixo e foi nocauteado pelo Sergei Caritonov. Quatro em sequência em 2011. Estamos em fevereiro de 2022 e o cara tá aí vivão, né? Numa categoria onde isso é mais difícil ainda, né, cara? É, tem que levar isso acho que muito em conta, né? É uma categoria onde as pancadas doem mais, o índice de nocautos é muito mais alto, a absorção de golpes elevada, ela é muito mais prejudicial no peso que em qualquer outra categoria, tem que realmente tirar o chapéu nesse ponto pro André Arlovski. Eu não acho que é um cara que vai ser campeão do mundo, mas ainda segue, acho que mantém o emprego e os cheques vindo, né, pra ele e pra família, muito por conta disso, porque é um cara confiável no quesito nota de corte. Ele é uma excelente referência pra ver o potencial de qualquer lutador, né? E não só isso, como se der bobeira, ele vai chegando, vai chegando, vai chegando. É honestamente, nosso digníssimo Vanderá, né, como eu falei, o Tom Hardy fora de forma, não sei não, e assim, e se não vencer numa categoria como essa, se bobear, pega um ranqueado já na próxima luta, mais uma vez, né, é complicado. Mas olha só como é que são as coisas, Carrano, se saíssem na porrada o Tom Hardy em forma e o Tom Hardy fora de forma, em quem se apostaria? O Tom Hardy ele luta, né, mas eu apostaria no fora de forma, com certeza. Depende, se o dublê do Tom Hardy lutasse no lugar dele, eu acho que eu apostava no dublê dele. Olha, e na sequência tem uma luta que pode ser bem divertida, né, o Bobby Green que é a personificação, ele é a materialização do concurso de macheza, né, não tem ninguém que troque mais porrada franca do que o outro King, né, é outro rei junto com a, é o card cheio dos reis, né, junto com a Casey O'Neill. E o Bobby Green trocou porrada franca com o Alia Quinta, nocaute show na última rodada, com o Rafael Fiziev antes, né, o bicho é parafuso totalmente solto. E vai pegar um cara que também troca legalzinho, né, é o alemão nas Rats Rak Parash, que é o Kelvin Gastel, um dos leves. 26 anos, perdeu, entrou, trocou porrada com o Dan Hooker, levou a pior, não foi bem, mas tem boas vitórias aí, até por nocaute, né, tem a mão pesada. O que você acha desse confronto? É um confronto de gerações, né, o Bobby Green é quase 10 anos mais velho. É uma luta também, mais uma. Esse card, ele pode, como você falou, ele está feito para o público, é mais, o público ali, né, bem mais ao leste do que a gente, mas ao mesmo tempo, não vai vender nada, Carrano? Cara, não sei, porque a luta entre Adesanya e Robert Whitaker, ela é bastante interessante. E na arena tem o Derek Lewis também para chamar o público em Houston, né, então você tem esse casamento. Mas também, eu não acho que vai ser um blockbuster, assim, pô, para marcar a época, sabe, e o SC também está meio consciente disso, mas principalmente para a gente aqui no Brasil, onde essa coisa de, pô, vender PPVU, não vender importa muito pouco, porque quem compra materialmente vê os eventos todos, é um daqueles que, pô, tem aí, a gente até agora falou bem umas 5, 6 lutinhas interessantes, sabe, assim, que vão ser bacanas. E essa é mais uma, eu acho que o Bobby Green tem feito lutas empolgantes, é como você falou, né, um cara que, o que ele tem de vontade, ele não tem juízo, e o Nasrach Haku Parachi é um cara muito duro, ele é bem versátil, assim, treina bastante wrestling, também pode, é claro, tentar isso, se a coisa não tiver dando certo por cima, né, na trocação, mas a tendência é que seja um combate aí realmente explosivo, né, como os americanos e os falantes inglês dizem, aquele que, para se esperar, fogo já é difícil, né, qualquer coisa que não seja isso, eu ficaria bastante decepcionado. É, e na sequência a gente tem aí as lutas, né, que, olha, Carrano, é para ser sincero aqui ou a gente vai enrolar o nosso público, o que você acha? Não, vamos ser sinceros, o máximo possível, honestidade sempre. É porque, assim, né, são lutas que são importantes em suas categorias, mas, pô, você acha que vai pintar algum campeão de Jared Cannonier versus Derek Bronson e Derek Lewis versus Taito e Vaza? Porque, na teoria, quem vence no duelo dos médios, tem o próximo title shot em caso de vitória do Adesanya. Se o Ita que vence o Adesanya, gente, vai ser a trilogia imediata, não tem o que fazer. Mas se o Adesanya vence, ele é favorito na proporção de 3 para 1, vai ser ou Jared Cannonier ou Derek Bronson. E no peso pesado, você tem aí o Francis Engano nesse litígio do UFC, tá tudo dando pinta de que teremos Miotic e John Jones por um cinturão interino e depois disso é Derek Lewis ou Taito e Vaza, né? Mas de novo, Derek Lewis ou Taito e Vaza estará vestindo o cinturão no final de 2022 ou em meados de 2023? E essa percepção de que, pô, não tem aí nenhum futuro campeão ou provável, não dá para afirmar nada, né? Mas provavelmente não tem um futuro campeão. Dá uma broxada no público, você acha? Ah, não é a mesma coisa, né? Cara, é até engraçado isso, né, Renato? Se você for olhar pelo card, assim, desculpa, pelo ranking, Jared Cannonier e Derek Bronson, em tese, é uma luta que está acima, né? São dois atletas que são melhores ranqueados. mas havia uma expectativa até um pouco maior em relação à luta do último fim de semana que acabou não se concretizando. Então, assim, a percepção, ela influencia muito nesse tipo de coisa. Eu acho que a gente pode acabar vendo o vencedor de Cannonier e Bronson disputando o cinturão por falta de opção mesmo, mas não dá para não dizer que o público está um pouco broxado, principalmente com essa situação toda da categoria, né? O peso médio parece que virou... o médio e o meio médio, né? Você falou isso muito bem nas resenhas recentes, estão numa situação assim, que está naquele ponto, naquele linear do cara ser tão dominante que o público meio que já dá uma desligada. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Beleza, Carrano. Não sei se você me convenceu ou não, mas vamos aqui luta por luta. Jared Cannonier versus Derek Bronson. A gente tem o Bronson, um dos melhores wrestlers da categoria, isso é indiscutível. O Jared Cannonier era peso pesado, a base dele não é o wrestling, mas ele era peso pesado, um cara muito forte nessa divisão, né? Fisicamente, a transformação de Jared Cannonier é uma das mais legais do esporte. E que, em pé, na teoria, o Jared Cannonier leva alguma vantagem porque tem uma mão direita que é um coice de mula, né? Aquele overhand dele. Eu só acho que na luta contra o Itaker a gente viu que não tem tanto recurso a mais do que o overhand. Ele alega que teve o braço quebrado por um chute do Itaker no primeiro round, ok? Mas até a movimentação e tal, não fiquei muito convencido. E o Bronson tá em chamas, né? Tem até aquela piadinha de que o Bronson Louro, que ele agora pinta o cabelo, nunca perdeu. O cara vem de cinco vitórias consecutivas, só vitórias boas contra o Ian Haynes, o Elias Theodorou, o Edmund Shabazz, o Kevin Holland e o Darren Till. O que você acha? Tem favorito pra você? Cara, eu vou, assim, até um pouco contra as casas de apostas, né? Assim, leve favoritismo também, mas eu acho o Derek Bronson tá com uma carinha, sabe? Eu posso estar ressonamente enganado, mas nas casas de apostas o Derek Canoni é um pouco favorito, tá quase dois pra um em favor dele. Muito acho por conta disso, do poder de fogo, essa capacidade de nocaute, realmente, acho que não pode ser desprezada de forma alguma. Mas o Bronson, você falou do cabelo louro, né? Eu até acho engraçado também que ele faz uma pose, já viu? Que ele estufa o peito assim, abre os braços. Fica parecido com o Crash Bandicoot. Tia cita coisa, Carrano? Não, nem um pouco, mas é porque fica parecido com o Crash Bandicoot, né? Que é um personagem de videogame antigo, até que tem jogo recente, e ele meio que abraçou, ele é um cara muito divertido, o Derek Bronson também nas redes sociais, ele até postou uma foto essa semana desse jeito. É um cara que tá numa fase muito boa, e eu acho que o wrestling pode ser o fiel da balança, a luta de três rounds, sabe? Pô, começou no início ali, evitou a mão do do Canoni, colocou pra baixo, fez aquele jogo de amassa que ele faz muito bem, acho que pode frustrar o Canoniê. O grande risco é realmente entrar uma mão, ele tentar se aventurar demais ali na luta em pé contra o Canoniê e levar a pior, mas eu tô com um feelingzinho, pô, é assim, sou o rei de falar a merda e dar palpite errado, né? Eu tenho certeza que segunda-feira que vem estaria arrependido do que eu disse, mas tô com uma sensação que o Derek Bronson pode levar a merda nessa luta. É, o Derek Bronson tem um wrestling muito bom, mas ele também dá muita margem pra erro, né? Ele aceita a trocação e tal, e de novo, com aquela mãozinha ali do Canoniê, até o chute, pô, lembra o chute que ele deu? Eu tava na minha frente, o chute que ele deu no joelho do Anderson Silva, o estalo que foi, o cara é muito forte e o Derek Bronson corre certo risco de ser canonizado, mas aí na luta com o principal, o Derek Lewis e o Taitu e o Vaza é imprevisível, né? Que são duas jamantas, o Taitu e o Vaza, não sei, cara, o que você acha, né? O Derek Lewis é um, dizer que o Derek Lewis é um boxer mais, são duas caras muito grandes, né? Que qualquer golpe pode definir, o Taitu e o Vaza é outro que tá em chamas, nocauteou o Struve, nocauteou o Harry Hounsuker, nocauteou o Greg Hardy e o Augusto Sakai, tudo no primeiro, no segundo round. Ele sofre contra caras mais técnicos, a gente pode lembrar da luta com o Junior Cigano, a luta com o Sergei Spinnak, e na teoria, o ponto fraco do Taitu e o Vaza, apesar de ter treinado na AKA por muito tempo, é o Rastin, a luta agarrada. O Derek Lewis já venceu lutas no passado, botando pra baixo e fazendo ground and pound, é um recurso que ele tem, mas não é sempre que ele faz isso também, prefere trocar porrada. O que você acha desse casamento? É um casamento bom, eu acho que é um casamento, por mais que o Lewis, a presença dele no card seja clara, que é justamente pra atrair o público, ele é um cara de Houston, até o último card que teve lá, ele foi escalado também pra ter esse apelo local, e tudo mais. Mas você sabe, Carrano, porque ele odeia lutar em Houston, né? Não gosta, né? É, ele não gosta por causa da pressão, ele fica... Isso é foda, né, cara? Cada atleta reage de uma forma a esse tipo. Tem gente que se inflama e enche realmente o espírito por conta do apoio da torcida, e tem gente que trava, né? O Lewis, pelo visto, tá no segundo, e pode ser um prejudicial pra ele nessa luta também, acho que não pode descartar isso. Mas por mais que ele... Eu dou um favoritismo leve pro Lewis nessa luta por conta disso, é um cara mais experimentado, vai ter mais recursos, vai, sabe, tem mais alternativas, mas eu acho que do ponto de vista do matchmaking, pensando assim, com a cabeça do Mick Maynard, né, que é quem faz os casamentos pra essa categoria, eu acredito que é uma luta pra ver do que o Taito Ivaso é capaz. Se ele, depois dessa fase que você citou, né, ele passou por dificuldades contra esses strikers técnicos, claro que não é o caso do Lewis, mas foi evoluindo de novo, e eu acho que é uma luta pra mudar ele de patamar. Será que esse cara tá pronto pra realmente ter um... Como não, rapaz? Você tá, olha, você tá jogando pra baixo do tapete o pupilo de Jorge Foreman. Que loucura, hein, Carrano? Tirou o boxe do Eric Lewis pra nada. Não vai tirar o boxe, é aquela coisa, tem o... Não acha que tem movimentação estonteante? É, não é um cara que samba, ele não é o tipo de cara que baila dentro do octógono. Ele pode ter recurso, mas gosta de lançar mãozão na cara dos outros, overhand, essas coisas assim. Não é o cara que faz uma luta, não seria o Sirio Gani, né, que fica dando jab, medindo distância, não é a característica dele. Pode ter o recurso, só não usa. E entrou no pau contra o Gani, inclusive, né? Exatamente. Eu acho que é mais isso, cara, se essa luta pros matchmakers é isso, porque o Lewis é muito claro o papel dele nessa categoria, nesse momento. Principalmente depois do que aconteceu, a derrota pro Sirio Gani, ele tá meio que naquela região ali e não vai sair tão cedo. O Tuivaz é um cara que pode crescer e eles estão tentando fazer alguma coisa em categoria, injetar um pouco de ânimo nessa categoria de pesos pesados. Você citou mais cedo o Tom Espinel, que acho que é a grande expectativa e a grande esperança de todo mundo pra essa divisão, no médio prazo, mas o Tuivaz pode ter uma oportunidade de chegar naquele clubinho, né? Porque se ele passa pelo Derrick Lewis, o que sobra pra ele são lutas contra nomes importantes. Eu não acho que dá pra dar um passo atrás depois de bater um cara que disputou o Cinturão Interino há pouco tempo atrás. Justo, justo. E temos, e assim, né, de novo, quem vencer dessas duas lutas fica na cara do gol nas divisões até 84 e 120 quilos. E na luta principal, Carrano, é, talvez não, o duelo entre os dois melhores pesos médios do mundo de forma incontestável. Na minha opinião, dois top 3 da história da categoria. Se você pensar na história da categoria, pra mim, é Anderson Silva, Anderson III, E Robert Whittaker. O Robert Whittaker com 84 quilos só perdeu pro Adesanya e o Adesanya com 84 quilos ainda não perdeu. Essa é a luta principal de altíssimo nível. O Adesanya é um cara maior do que o Whittaker, né, mais comprido, mais alto. O Whittaker é um cara que vem da categoria de baixo, mas pro MMA são dois strikers do mais alto nível. O Whittaker ainda tem o recurso das quedas, faixa preta de jiu-jitsu, treina bastante wrestling, como eu disse na resenha de ontem, botou pra baixo o Darren Till que é o engasco seis vezes, somando as duas lutas, que entendeu, né, sabe o problema que foi a primeira luta de patrocação franca, né, de avançar num contra-golpeador, tá com cara de que vai fazer diferente, tá falando muito sobre luta agarrada, etc, etc. E o Adesanya que também não é bobo, tá preparado pra mudanças e ajustes eventuais. Eu acho que a gente não deve ter o massacre que foi a primeira luta, pra quem não lembra, o Whittaker levou um knockdown no final do primeiro round e foi morto pro corner e no início do segundo round foi nocauteado, não acho que a gente vai ver esse tipo de coisa, esse tipo de domínio, né, esse tipo de vantagem do Adesanya, a gente deve ter uma luta mais longa, pelo menos, aí, né, um round, né, rounds mais corridos, porém, o Adesanya é inegavelmente favorito, ô tô maluco, você acha que o Whittaker vem, tipo assim, você botaria mais fé no Whittaker dessa vez? Cara, eu acho que ele tem mais chances do que, mas não é mais chance, eu acho que ele vai vir mais ligado do que na última, mas eu tô com você, eu acho que o Adesanya é favorito, e só pra não passar batido, a gente falou sobre esse top 3, né, dos pesos médios, eu colocaria o Chris Weidman no bolo ali, talvez perto do Robert Whittaker, vamos ver, talvez até brigando, dependendo do gosto pessoal, eu ainda ficaria com o Whittaker como número 3, mas é só pra ser justo com a história do Weidman, que apesar dos últimos anos e tudo, foi um cara que fez uma história muito grande dentro dessa categoria, né, sobre essa luta do Adesanya com o Whittaker, é aquela coisa, é feeling, né, a gente não sabe muito bem de onde vem, eu tô achando que o Whittaker vai fazer uma luta muito dura, que vai, ele aprendeu, tá com cara de que aprendeu bastante, esse conhecimento, ele pode ser útil, mas, o Adesanya é um cara que joga o jogo psicológico muito bem, ele mexe com a cabeça do adversário e não é mexer com a cabeça do adversário falando e provocando e fazendo, e não necessariamente, nem só dentro do octógrafo, eu ia falar assim, ah não, porque às vezes ele, pô, chama, não é isso, cara, eu acho que a forma como ele conduz a luta, ele pega uma posição de domínio e de controle das ações de tal forma que gera dúvidas e frustrações e hesitações nas quais ele capitaliza dentro dos 25 minutos ali que ele tem, no caso de uma luta valendo o cinturão, então assim, eu tô com uma impressão de que o Adesanya vai saber explorar isso pelo histórico, né, tô levando em conta, esse histórico, é difícil descreditar um cara com talento do Robert Wittaker, sabe, acho que vai fazer uma luta dura, mas não vai levar não o nosso querido Bob Knuckle, sabe, o que também pra ele pode ser meio que, pô, fim da linha menos que mude o campeão. É, alguns detalhes aqui, né, o primeiro é que na disputa entre o Itaker e o Weidman pela terceira posição, meu voto vai no Weidman porque ele tem três vitórias sobre dois caras que fulminaram o Weidman, né, que é o Joel Romero e o Ronaldo Souza, o Jacaré. Número dois, eu acho que, assim, se eu pudesse dar um palpite, e de novo, meus palpites, não sei se estão valendo muito ultimamente aí pra comunidade do MMA no Brasil, eu acho que a gente pode ver essa luta uma luta mais próxima com o Kelvin Gastelum e a DeSânia. Uma batalha ali de cinco rounds em que vai dois pra um lado, três pro outro, o Itaker, ele tem a capacidade de criar isso, né, porque na última rodada a gente viu o Marvin Vettori sobrevivendo, mas só isso, né, sobrevivendo. Ele não tava exatamente vencendo muitos rounds, e quase indo e, tipo, sem respeito pelo Adesanya. Eu acho que o Itaker, ele pode gerar uma coisa mais parecida com o que o Kelvin Gastelum fez, né, de levar o Adesanya até o extremo, mas no final, até pelo, pelo, pelo que a gente viu de brilho, né, e de resiliência contra o Gastelum, eu acho que o Adesanya prevalece. Se isso acontecer, como você falou, depende, né, se ele der a knockdown, se ele, pô, se ele fizer a vida do Adesanya no inferno, talvez ele ganhe uma moral, porque, pô, o Robert Wieser, a gente não percebe, mas ele tem 31 anos, ele acabou de fazer 31 anos, né, é um cara muito experiente, mas ainda jovem, relativamente jovem. Talvez ele ganhe alguma moral aí de tentar a terceira vez, caso ele leve o Adesanya ao inferno. Agora, se ele, pô, foi brutalmente nocauteado de novo, aí é isso, né, você tem um cara jovem, um cara acostumado a ser campeão, acostumado a ser rei, talvez o Itaquer pense até em voltar para 77 quilos, sei lá, ter alguma perspectiva nova, né, porque, pô, eu não sei se o corte de peso seria viável, ele saiu de lá por um motivo, né, e rendeu muito melhor. Tinha muita dificuldade para bater o peso, né, em 77, prejudicava bastante. É, e rendeu muito mais desde que saí de lá, não estou botando isso em disputa, mas, vamos dizer, Robert Wieser, que era agora com 77 quilos, pô, cara, né, pô, né, é um cara, é um nome. Ele pode não ter alternativa, né, cara? Não, ele pode não ter alternativa, eu entendo o que você quer dizer porque é isso, né, ele pode chegar numa posição e se ele perder, eu diria assim, Renato, que eu concordo com a premissa de que, mesmo ele perdendo essa luta, ele pode vir a ter uma chance, mas seria um caminho longo, sabe? Mesmo se ele fosse uma luta dura, eu não acho que seria algo para agora, ele tem tempo pela frente, é a vantagem dele, mas ele estaria disposto a, pô, mais dois anos, três anos, ficar batalhando ali para poder recuperar esse status, aí vai depender, claro, do que acontecer com o Adesanya também até lá, são muitas variáveis, mas eu acho caminho longo, eu acho que ele pode acabar ficando sem alternativa, e aí ele voltar porque não tem outra coisa para fazer. É, mas para para pensar, esquece o lado da performance, só o nome, o currículo, se ele volta agora, pô, você não prefere, ao invés de ter Vicente Luque e Belal Mohamed pelo title shot seguinte do Usman, ter Vicente Luque e Robert Whittaker? Pô, quem não quer ver isso é maluco, né? Não, eu acho que principalmente ele tem nome para chegar em title eliminator, pô, ou até title shot direto, pô, ele é Robert Whittaker, né? É, o grande risco, acho que para o Whittaker é que essa, possível, A gente, claro, está projetando um cenário de derrota dele eventual, né? A gente tem que levar isso em conta, mas isso acontecer em ele descer, talvez a grande ameaça para ele seja o timing por conta de uma ascensão do Ramos da Timaeve, né? Se tudo, vamos supor que vai tudo dando certo ali, ele poderia ficar meio na metade do caminho e não ter muito para onde ir contra o hype do Lobo, mas eu não discordo de você não, cara, acho que é um cara que tem potencial se chegar até para dar um sopro de ar fresco, né? Para um cara que já está tão viciado em ver rostos familiares ali como o Camaro Usman. É, agora, pô, deixar bem claro aqui, né? O Robert Whittaker não é serviço dado, seria impossível, eu acho o Adesanya franco favorito, mas seria impossível botar um cara desse patamar, desse nível, que depois de perder o Adesanya, podia ter desanimado, entendeu? Podia ter, ah, pô, meu tempo passou, né? E não se, não juntar os cacos, o cara foi lá, deu um baile no Darren Till, deu um baile no Jerry Cannonier, deu um baile no Kelvin Gas, com três caras duríssimos, né? Que, pô, estão aí na corrida, ou já tiveram na corrida, se reinventou, é, pô, o Robert Whittaker, ele tem aí, ele é um dos raros, né? Ele pode recriar aí a história do Jorge Sampierre, depois que perdeu pro Matt Higgs, ele tem potencial para vencer o Israel Adesanya, sem nenhuma dúvida, se ele for o cinturão, tiver o braço levantado sábado pra mim, é, não é, não é nenhuma surpresa, só que de novo, né? Acho que o Adesanya ainda tem a vantagem, até por já ter feito isso, na, na última vez que eles se encontraram. Meu querido Carrano, vamos embalar essa edição do nosso podcast, quero saber aí se temos o abraço da cobrinha ou qualquer outro recado final. Eu vou mandar um abraço da cobrinha dividido aqui, né? O primeiro, acho que, e mais óbvio de todos, é pro nosso digníssimo Sal da Mata, né? O juiz, né? O juiz lateral da luta principal de Chile. Essa é inacreditável. Porra, aquilo ali é, assim, sabe, seria mais digno o Sal da Mata falar assim, irmão, foi mal, não, tava doidão, não tava vendo a luta, entendeu? Tomei um chá de cogumelo antes ali, tava viajando pra caralho, muito louco, não sei o que tava acontecendo. Não dá pra entender que aquela marcação ali é inacreditável. E a performance do Strickland foi tão ruim que ele não teve ânimo nem pra criticar na entrevista pós-luta. Daí você tirou a base de tão mal que ele lutou, tão ruim que foi a luta, que ele não quis nem criticar o juiz, mas, assim, inacreditável que fez o Sal da Mata é pra sair do SC Apex preso, né? E o segundo, é, assim, não acredito que vai estar ouvindo nosso podcast, mas se você for o filho da puta que roubou os carros da internet aqui da rua, mais uma vez, saiba que eu te odeio, meu amigo, saiba que eu te desprezo bastante, não faça isso nunca mais, porque a dor de cabeça que essa porra tá me dando é assustadora. Um abraço pra todo mundo, menos pra esse idiota. Recado dado, eu confesso a vocês, meu público querido, que me perguntam aqui um pouco se, né, se esse cabo foi roubado mesmo ou se é mais uma desculpa pra não trabalhar, porque o que cai de internet e de luz em Divinópolis é uma infinidade. Sim. Fica aí a reflexão, se vocês puderem me ajudar, né, com a elucidação dessa questão. Faz um grande abraço a todos, meus queridos, né, desculpem de novo o podcast na terça-feira, semana que vem voltamos com horário normal segunda-feira. Vocês podem, né, sempre ouvir pelo Google Podcast, Apple Podcast e Spotify e até a próxima. Beijo no coração. It's all over!